MÚSICA 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 Episódio 4 da série sobre a montagem do nano marino dos palhacinhos e... peraí, deixa eu desligar o hangom tá com o espada do diabo caindo agora sim, é bem só que seja o silêncio bom pessoal originalmente eu queria fazer esse vídeo aqui já colocando os palhacinhos aqui na aquário colocando alguns vertebratos aqui bonitinhos mas eu tive uma série de problemas meu pc quebrou, não consegui arrumar ele durante um bom tempo depois quando eu achei que estava tudo certo a minha mãe sofreu um acidente que caiu quebrou o clima, ficou um mês internada então acabei largando essa parte aqui em segundo plano porque eu não tinha tempo pra poder ir atrás, eu tinha que buscar os palhacinhos na casa de um amigo e foi uma coqueira danada, eu não fiz mas, né eu aproveitei esse vídeo aqui pra dar mais uma dica pra vocês porque eu ciclei esse aquário aqui e quando você cicla o aquário você coloca o start de bactérias nele você coloca uma coisa que as bactérias vão comer o alimento inicial das bactérias isso pra que as bactérias se fixem no seu filtro e você coloca os peixes no aquário mas e quando isso não acontece no meu caso aqui por exemplo esse aquário aqui já estava ciclado e eu não tinha como colocar peixes nele o que aconteceria com as minhas bactérias se eu deixasse da forma como estava? elas iriam morrer de fome porque não adianta você ter um filtro colonizado e você não ter uma fonte de alimento para as bactérias por causa do que seria a amônia eu poderia ficar jogando comidinha aqui pra poder manter o cico o que dá trabalho danado, você pode esquecer você pode colocar mais então eu resolvi aproveitar e colocar alguns peixinhos aqui nesse aquário pra poder manter essa biologia do meu filtro até que os palhacinhos cheguem e aqui no caso né eu escolhi molinésias Doutor, esse aquário não era de água salgada? pois é pessoal esse é um aquário marinho densidade 1025 mas como é que tem molinésia aí né? a molinésia é um peixinho chamado eurialino é um dos poucos peixes no mundo que realmente consegue viver em qualquer tipo de água você pode ter molinésias em água totalmente doce em verdade geralmente ácido ou em um aquário marinho e é um bicho tão adaptado a essas condições que se você pegar a molinésia lá na aguinha com participação de piedra bravo no carrinho que tá sozinho se você pegar a molinésia num saquinho com água doce colocar aqui nesse aquário e virar ela sai nadando e dois minutos depois ela vai estar aceitando ração nesse aquário de tão grande que é o poder de adaptação que esse peixe tem se eu tirar ela daqui agora e voltar pra água doce daqui a dois minutinhos ela vai estar procurando a ração de uma aquário de água doce também elas realmente conseguem mudar a fisiologia do seu corpo com uma rapidez assim impressionante tá? isso é evolução são milhares aí milhões de anos que o peixe levou para desenvolver uma característica dessas tá? além da molinésia tem mais alguns peixes só que conseguem fazer essa mudança tão radical e por tanto tempo assim tá? um deles é o tubarão cabeça chata o caracarinos leucas que consegue viver em água doce ou no mar tanto faz tanto que já pegaram um desses tubarões na cidade de Manaus a dois mil quilômetros da Foz do Rio Amazonas ok? bom os peixinhos estão aqui né? por que eu escolhi molinésia? porque é um peixe fácil de encontrar é um peixinho barato com a minha ração muito bem e depois aqui né? quando o aquário estiver legal que eu conseguir os palhacinhos eu ainda posso pegar tirar esses molinésia daqui colocar os palhacinhos e como eu tenho os meus jumbos eles vão servir aí de alimento dos meus jumbos o que? é comida comida não 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 a gente não a gente não combinou assim você falou que vou não não você falou que ia pegar o as molinésias e aí a gente depois ia criar ele na casa dos jumbos mas não tem espaço de terapia já? não 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 adianta você já se errou com a minha com a minha olha aqui mostra mostra aqui ó a minha toalha como que está e agora você vai não 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 vai não não vai valeu não sério você não vai jogar ele aqui junto né? você não vai jogar ele junto né? deixa pra você dá pra colocar na cara? dá dá mesmo? Eu vou contar, e eu sei as pintinhas dele.